Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando no mapa do Red Desert de Alossauro. Estamos aqui com a skin do canal bem bonitinha aqui e ali na frente tem um Cerato. Eu posso ali pegar ele ou posso tentar pegar o Alberto, mas o Alberto é muito forte galera. Então, ó, opa, vou ameaçar ele aqui. Aquilo ali é um Cerato mesmo? Não, não é um Cerato. É um Alo. Mano, mandei amizade pra ele aqui. E aí? De boa? Acho que ele tá de boa. Aí, ó, tá de boa. Beleza. Ah, o Takeshi? E aí, Takeshi? Vamos dar um e aí pra ele. Tranquilo. Vamos lá, vamos aqui. Dá pra comer isso aqui? Ah, dá pra comer, que interessante, beleza. Tranquilo. Oh, ali tem um Galimimos. Ok, a gente tem duas carcaças aqui então. Não precisamos ser tão agressivos. Vamos avançar pra cá, ele vai ficar junto comigo. Agora temos uma família de Alossauros aqui. Uma dupla de Alossauros. Ó, o Alberto tentando caçar ali o Galimimos. Peraí. Vamos fazer ele sair pra lá? Vai pra lá, bicho. Eu achei que era um Ceratossauro de longe. Eu já ia tentar pegar, né? O coitado do Alon. Coitado do Takeshi. Beleza. Vamos pra cá pro lado aqui. Vamos tomar água. Vamos dar uma amizade. Tá, tranquilo. Vamos tomar água então. Olha isso aí. Eu ia falar pegar o Galimimos. Ficar tomando água enquanto isso. Deixar bem cheio, né? E? Opa. Ah, ele tá indo comer as carcaças. Ok. Vamos ficar enchendo aqui então a nossa água. E depois a gente procura aí outro lugar pra ir. O cara tá tentando pegar a gente, galera. Ele tá tentando pegar a gente. Vou ameaçar. Ameaça. O cara tá tentando pegar a gente. Aquele Alberto. Tava de boa. Olha, ele tá ameaçando. Vou ameaçar ele de volta. Se ele vir correndo, já sabe. Lembrando que aqui é sandbox. Então provavelmente vocês vão ver algumas coisas como out. Ou sei lá mais o que. Aberrações. Ficar gritando pra ele. O que ele tá fazendo? Ele quer vir mesmo pra cima? Nossa, ele vai vir. Olha o som da areia aí. Tô ouvindo a areia. Será que ele vai vir mesmo? Vou gritar mais uma vez. Ai, tá comendo ali. Vou comer aqui, então. Vamos lá. Vamos se alimentar. Come, 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 come. Deixar 100%. Ok. Vou ameaçar ele ali. Ameaçar ele. Vai pra lá, velho. Fica aí. Agora tá... Assim que acabar a carcaça lá, ele vai querer pegar a nossa. Certeza. Eu tenho certeza absoluta. Opa, opa. Ah, tá. Ele só sentou ali. Ok. Tranquilo. Vamos ficar aqui de boa. Ih, ele tá vindo. Vamos ameaçar ele. Vamos ameaçar. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo. Peraí, eu vou esperar... Nossa, ele quer pegar mesmo. Nossa, ele quer pegar. Peraí, será que a gente vai pra cima dele? Será? Grita pra ele, grita pra ele. Vamos tentar pegar o ângulo pra pegar ele, ó. Vamos pegar ele, então. Ele quer, ele quer? Então ele vai ter. Olha ele usando o alt. Nossa. Ele vai ver, então. Vamos pegar ele, galera. Vamos pegar ele. Tentar, pelo menos. Vai por aí, tá cash. Vamos pegar ele ali. Vamos pegar ele ali. Olha, nem viu, nem viu, nem viu. Nem viu, nem viu. Nem viu. Tá de costas até, ó. Será que ele tá me vendo? Acho que não. Ali, 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 ali. Agora! Aí, aí, aí. Nossa, ele errou. Ele errou, ele errou, ele errou. Não, ele vai derrotar o... Não. Aí, acertei ele. Beleza, ele não me acertou nenhuma. Caraca, não sei como. Nossa, ele tá querendo me pegar. Ai, não, não, não. Nossa, não, não, não. Morde ele, morde ele, morde ele. Nossa, ele usou alt na cara dura, véi. Usou alt na cara dura. Ah, véi. Eu tenho certeza que ele caiu. Eu tenho certeza que ele caiu. Porque ele tá muito ferido. Eu tenho certeza absoluta. Conseguimos derrotar ele. Caraca, o Alberto muito forte. Levou dois alossauros. Isso que eu e ele atacamos, né? Vamos pegar outro aqui, então. Vamos escolher. Deixa eu ver. Acho que esse azul aqui, cor do canal. Mais épico, galera. Olha isso. Muito bonito esse azul, sério. É bom que daí a gente mostra as outras skins que tem, né? Bom, vamos dar uma exploradinha aqui. Vamos ver o que a gente pode encontrar. Ah, mais. Bora lá. Vamos seguir. Olha um galimimos ali, pessoal. Bem onde a gente foi abatido. O Alberto provavelmente deu respawn, obviamente, né? Não consegue jogar. É isso, galera. Aqui na frente tem um galizinho. Vou mandar amizade pra ele. Porque não tem por que eu atacar, né? Já que tem carcaça aqui. Então, tá de boa. Não tem por que eu atacar ele, né? Lava ele agora. Ok. Oh! Ele não deu respawn ali. Ah! Toma essa, Alberto. Toma essa. Comer aqui a carcaça dele. E ainda ele usando o alt, né? Só pra mostrar quem manda. Conseguimos derrotá-lo. Beleza. Perfeito. Vamos comer aqui de boa. Ali na frente é onde se reúne o pessoal. Talvez tenha alguns dinossauros. Mas a gente já tá tranquilo aqui com carcaça. Eu vou terminar aqui de comer agora. 100%. Agora vamos descer ali. E tomar água numa piscininha que tem. É tipo um mini lago. Vamos descer aqui então. Vamos lá. Tomara que tenha alguma coisa ali. Tipo um alossauro ou alguma coisa. Vamos correr. Dá uma corrida. Ei, muito lindo esse skin, sério. Que belezura, né? Vamos seguir lá então. Vamos correr. Bora, bora quem tá chegando. É bem ali na frente. Pessoal, o servidor fechou aqui. A gente perdeu o skin, infelizmente. Mas ele reabriu já. E tem um galimimos já na nossa frente aqui, ó. Vamos chegar aqui e tomar água. Pera aí. Rapidão. Eita, ele de boa ali. Será que eu caço ele? Mas bom, vamos tentar caçar esse galim então, né? Será? Ó. Tem um dinossauro vindo. Ui, quase caí aqui. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu dar uma olhada. Caraca. Tá gritando. É um giga! Uuuuh! Tem um giga. Eu vou gritar pra ele. Será que ele vai vir aqui? Não tenho certeza. Acho que não. Ele tá lá com alguma coisa, sei lá. Tá parado lá. Vamos pegar aquele galim, então. Na cautela ali, ó. Pera aí. O galim tá olhando pra gente. Acho que ele tá olhando. Opa, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ai, ai! Peguei. Peguei. Tranquilo. Vou comer, vou comer agora. Caraca. Pera aí. Usa o alt só pra comer aqui, ó. Ah! Não, não acredito que bugou. Não, bugou. Ah, galera. Não, a gente perdeu aqui a nossa carcaça. Não. Mas conseguiu fazer uma caçada até que interessante, né? Ele tava ali de bom encurralado. Começou a fugir, viu que tava em perigo. E não foi dessa vez pra ele. Ah, galera. A gente fez uma caçada tão bonitinha. E tem um giga vindo, pelo visto. Dá pra escutar ali cada vez mais próximo. E eu tô ouvindo os barulhos da areia estranho. Tá, beleza. Vamos tomar água aqui, deixar um pouco mais que a metade. Já tá tranquilo pra gente poder ir pra outro lugar. Só espero que ele giga e ele não veja a gente, senão ele vai querer caçar. Ele deve estar com fome. Ele deve estar com fome. Tá, beleza. Já tomei aqui água. Quase quebrei a perna aqui caindo. Vamos subir, vamos subir. Perfeito, vamos... Ali tá ele, ó. Nossa, olha ali. Vou tentar chegar mais perto dele. Vou dar um grito. Ele tá olhando pra ele. Não, ele tá... Ele tá ignorando a gente completamente, pessoal. Eu acho que ele não quer treta, não quer nada. Tem um dinossauro lá em cima. E aí, giguinha, beleza? Mandar amizade. Vou tentar chegar mais próximo. E aí? É, eu acho que... Que tensão, galera. Eles só se viram e me matam. Aí, ó. Perfeito. Mandou amizade. Vou andar com ele aqui agora. Tranquilo, galera. Isso que é o bom do Sandbox. A gente pode fazer umas parcerias meio que insanas, né? Um giga e um halo. Muito da hora. Vamos seguir reto aqui com ele. Eu acho que ele deve ter visto alguma coisa aqui na frente. Talvez as carcaças, alguma coisa. Se bem que não, né? Se o server resetou, provavelmente deve ter sumido as carcaças. Ah, eu só fico meio triste por causa da carcaça do gale lá atrás que a gente não conseguiu comer, né? E praticamente ele morreu à toa, né? Coitado. Ah, galera. Mas acontece. Tem esses bugs ainda. Quando a carcaça tá cor... Quando, tipo, o cara tá correndo e falece. E ele voa longe e aí fica bugada a carcaça. É assim mesmo. Opa. Oh! As carcaças estão ali! Eu achei que tinham sumido. Corre, corre, corre. Ah, por isso que ele não me atacou. Ele deve ter enxergado de longe. Caraca, as carcaças aqui, pessoal. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos comer. Vem, Giga. Giga tá vindo porque viu também. Aí, ó. Pelo menos agora ele tem bastante comida. Tem que olhar pelo lado bom, né? Vamos comer, vamos comer. Vamos lá, Giga. Aí, ó. 100% agora. Perfeito. Até vou deitar e recuperar porque eu gastei toda a minha estamina. Enquanto isso, ele tá olhando as carcaças. Não sei o que ele tá fazendo. Ok. Vamos ficar olhando em volta também, né? Não é porque a gente tem um Giga que a gente tem que ficar de boa, assim, sem olhar pros dois lados. Ele mandou amizade. Ah, agora ele tá comendo. Eu não sei o que ele tava fazendo. Mas vamos recuperando aqui nossa estamina. Enquanto ele come. Ah, eu recuperei aqui minha estamina. E quando eu fui olhar, o Giga já tava lá na frente. Volta aqui, Giga, meu protetor. Volta aqui. Ele tá indo tomar água. Se bem que eu também preciso tomar água, né? Opa. Tem alguma coisa por aqui. Vou ver alguma coisa. Olha lá! Tem um Carnotauro vindo. Mas o Carnotauro não é problema. Ainda mais com o Giga, né? Aqui junto com a gente. E o Alossauro, que é eu, né? No caso. Vamos correr. Gastar a estamina que a gente tava recuperando. Pra ficar junto com o Giguinha. Ei, Giguinha. Meu amigo. Tomar água. Eu não preciso encher muito, né? Acho que isso aqui já tá de boa. Deixa eu olhar pros dois lados. Tem alguma coisa pra cá? Não. Tem nada. Acho que aquele Giga... Ah, aquele Giga não. Aquele Carnotauro vai vir tomar água. Olha ali tá ele. Ei, Carnotauro. De boa. Ele tá mandando agressivo. Ou isso foi amizade. Não acho que amizade é diferente. Eu não sei o que ele mandou. Acho que ele mandou um F, na verdade. O que aquele Giga é diferente ali, ó? Sinistro. Skin sinistro. Vou parar de tomar água. Vou dar uma olhadinha pra ele. Caraca, ele é vermelho e tem uma coleira, parece. Ele tá ameaçando. O que ele tá ameaçando, esse maluco? Esse pretinho, ó. Opa. Eu tô ouvindo outro alu também. Ele tá ameaçando, velho. Nossa. Agora fechou o bolor porque... Tem um alu vindo aqui. Ah, ele se abaixou. Ele vai querer mesmo? Nossa. Sério que ele vai querer? Giga. Dá um jeito nele aí. Ó, o Giga já tá ameaçando ele. Caraca. Ó, ele... O que ele tá fazendo? Ó, o Giga tá sinistro. O Giga tá sinistro. Ele tá ameaçando... Caraca. Ele tá querendo mesmo. Ameaçou ali o outro. Agora tá vindo na meia direção. Se vir eu vou morder. O Giga querendo pegar ele. Ele tá sem estamina, eu acho. Já era. Tá ameaçando a gente. Vamos pegar. Vamos pegar agora. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Volta aqui. Tava ameaçando... Caraca, ele me mordeu mesmo? Ele me mordeu mesmo. Eu acho que acertei ele. Não, acho que não. Pera aí. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Mordi. Já era. Agora já era. Agora já era. Mordi. Quase que o Giga me mordeu, cara. Se o Giga tivesse mordido, já era. E está aqui, mano. Caraca, ele tá... Ele tá correndo ainda mesmo pra ter tomado a mordida. Já era. Caiu pela minha mordida. Aê... Vamos recuperar ali. Se bem que a mordida dele não foi tão... Tão sinistra, né? Porque eu fiquei correndo mesmo com sangramento e não deu nada. Ó, tá vindo agora um trike e um alossauro lá no fundo. Ó, tem família alo agora. Família alo, dupla inusitada, caçada épica. Tão aí, galera. Muito massa. Muito da hora. Tem um trike ali tomando água. Então tá tudo de boa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Então, por favor, deixe aquele seu likezão. Caraca, eu tô tomando muito dano. Deixa aquele seu likezão. E também, principalmente, ative o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui.